Estou literalmente com uma gata aqui no Camarajo da Kay, gente, vejam essa belezura. Você gosta de se vestir no carnaval? Qual é uma fantasia? Um acessório divertido? Ah, eu acho que no carnaval a gente tem que brincar, né? Tem que se divertir. Mas não foi nada pensado. Eu decidi vir de última hora, passei o dia gravando. Então eu cheguei em casa, vi uns acessórios que eu já tinha do carnaval passado e falei, ah, isso mesmo. Marina, eu li que você gostaria de ser rainha da bateria, mas você teria que malhar um pouco mais e treinar o samba, é verdade? Me perguntaram se eu aceitaria, eu falei que pra aceitar um post de rainha eu teria que malhar, ter tempo também, pra me dedicar à escola. Por enquanto, eu tô gostando mesmo de assistir. Mas você tem que conseguir malhar com essa correria das gravações? Nada. Então, tem que ter tempo pra me dedicar à escola, pra me preparar, né? Preparar também pra conseguir aguentar, né? A rotina de uma rainha de bateria. Mas não teria tempo pra isso. Então, quem sabe um dia. Eu vi no seu Instagram que no carnaval mesmo, você é uma viajada. Foi pra relaxar um pouco das gravações? Foi, foi. Pra relaxar, pra dormir até tarde, sem ter hora pra acordar. Então, consegui. Agora, é o primeiro carnaval que você passa acompanhada do novo namorado. Tá apaixonada, né? Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Obrigado.